Olá a todos, cá estou de novo para mais uma das nossas histórias em casa. E porque estamos na primavera, eu hoje escolhi uma história que nos fala de um jardim. É verdade, o jardim. O Jardim Curioso. Uma história que foi escrita pelo Peter Brown, que foi editada pela Caminho e que nos conta a história do Jorge. O Jorge vivia numa cidade muito feia, muito triste, muito cinzenta, até que um dia, num sítio onde não era esperado, ele descobriu umas flores selvagens. Vamos descobrir como é que o Jorge criou o seu Jardim Curioso? Era uma vez uma cidade sem jardins, sem árvores, sem verde de espécie alguma. A maioria das pessoas passavam o tempo dentro de casa. Como se pode imaginar, era um lugar muito desolado. No entanto, havia um rapaz que gostava de andar na rua. Mesmo em dias de chuva, quando toda a gente ficava em casa, o Jorge andava sempre a chapinhar alegremente pelo bairro. Foi numa manhã assim que o Jorge fez diversas descobertas surpreendentes. Andava a passear ao pé da velha linha férrea, como fazia de tempos a tempos, quando se deparou com umas escadas escuras que conduziam lá acima à linha. A linha férrea tinha deixado de funcionar havia muito tempo. E como o Jorge sempre quisera explorar a linha, o curioso rapaz só podia fazer uma coisa. O Jorge correu escadas acima, empurrou a porta e saiu lá para fora, para a linha. A primeira coisa que viu foi uma solitária mancha de cor. Plantas e flores selvagens eram a última coisa que esperava encontrá-la em cima. Mas quando olhou mais de perto, tornou-se claro que essas plantas estavam a morrer. Precisavam de um jardineiro. O Jorge podia não ser um jardineiro, mas sabia que era capaz de ajudar. Por isso, voltou à linha férrea logo no dia seguinte e pôs-se a trabalhar. As flores quase se afogaram e ele teve alguns problemas com a poda. Mas as plantas esperaram pacientemente que o Jorge descobrisse maneiras melhores de jardinar. À medida que as semanas passavam, o Jorge começou a sentir-se um jardineiro a sério. E as plantas começaram a sentir-se um jardim a sério. A maioria dos jardins ficavam sempre no mesmo sítio. Mas este não era um jardim vulgar. Com quilómetros de linha férrea pela frente, o jardim começava a sentir-se requieto. Queria explorar. As resistentes ervas daninhas e os musgos foram os primeiros a mexer-se. Rebentavam linha fora cada vez mais para diante e eram seguidos de perto pelas plantas mais delicadas. Nos meses seguintes, o Jorge e o Jardim Curioso exploraram todos os recantos da linha férrea. Depois de passar a primavera e o verão e o outono com o jardim, o tempo do Jorge na linha férrea foi finalmente interrompido pelo inverno. Pesados mantos de neve cobriram a cidade. E pela primeira vez, desde que se transformara em jardineiro, o Jorge não podia visitar as plantas. Em vez de desperdiçar o tempo a preocupar-se com o jardim, o Jorge passou o inverno a preparar-se para a primavera. Ao fim de três meses de frio, a neve começou finalmente a derreter. O Jorge meteu o seu novo material de jardinagem num carrinho de mão e dirigiu-se à linha férrea. O inverno tinha sido duro para o jardim, mas graças ao planeamento do Jorge, às suas belas ferramentas novas e rumo à jardinha do sol, as plantas não tardaram a acordar do seu sono invernal. O jardim sempre quisera explorar o resto da cidade e nessa primavera estava finalmente pronto para iniciar a caminhada. Mais uma vez, as resistentes ervas daninhas e os musgos foram os primeiros. Reventaram cada vez mais afastados da linha férrea e foram seguidos de perto pelas plantas mais delicadas. O jardim tinha especial curiosidade por coisas velhas e esquecidas. Algumas plantas apareceram onde não deviam. Outras apareceram de forma misteriosa e repentina. Mas as coisas mais surpreendentes que apareceram foram os novos jardineiros. Muitos anos mais tarde, a cidade inteira tinha florescido. Mas, diante de todos os jardins, o Jorge preferia o jardim onde tudo começara. Vitória, Vitória, Vitória. Acabou-se a história. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenham curiosidade pela profissão de jardineiro. e que arranjem muitas plantas para cuidar, para flores crescerem na vossa casa, na cidade e em todos os lugares. Até à próxima!